Hello pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje vamos comentar um caso aqui, dando sequência ao drama de Battlefield 2042, que pra mim aconteceu algo muito semelhante com Cyberpunk, a diferença é que ele não era tão hypado assim pela grande massa dos jogadores, sempre aquele público que já jogava o Battlefield, mas que o problema dele vai se estendendo ainda, desde o seu lançamento até agora, com o abandono de jogadores, refounds e série de coisas muito loucas que estão acontecendo com esse jogo. E nem os próprios caras que desenvolvem os hackers dos jogos online estão vendo, não estão achando interessante fazer nada pra ele. Vamos comentar sobre isso aqui, então, se você quiser concorrer ao Weathering, inclusive acesse o meu link na descrição, participe das lives pra você saber como ganhar lá certinho, e puxe o banquinho aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Então, eu acho que não é muita novidade o que aconteceu com o Battlefield 2042, mas aqui vai um pequeno resumo. O jogo saiu a la Cyberpunk. Saiu extremamente problemático em questão de bugs, mas principalmente em questão de conteúdo, que eu acho que foi o que mais pegou e o que mais os fãs ficaram bem chateados nesse quesito. Basicamente, muitas das coisas que a gente tinha nos outros Battlefields, como o Battlefield 5, por exemplo, foram cortadas por pressas no desenvolvimento, e não vieram pro Battlefield, é como se o Battlefield 2042 fosse uma versão antiga de um Battlefield, tipo, antes do Battlefield 4, sem muitas implementações e novidades, enfim. Quem é mais assíduo ao Battlefield aí sabe bem dos problemas, mas, tipo, pelo menos no lançamento eu vi que você não podia dar aquela olhadinha em diagonal, coisa que tinha, não tinha score ali, leaderboard, por exemplo, mostrando os players e kills abates, por exemplo. Uma série de problemas, como eu não sou um jogador de Battlefield, eu não consigo listar 100% todos os problemas, mas o fato é que os fãs ficaram extremamente decepcionados com o jogo, por causa que, sim, removeram muita coisa. Isso foi porque o Battlefield era planejado ser uma coisa, e aí ele mudou totalmente no meio do desenvolvimento, e aquela pressa pra lançar o jogo, você já sabe, dá problema, os caras vai na pressa, tipo, a pressa foi tanta pra tentar otimizar o jogo que tava rodando mal, que as outras features básicas do Battlefield acabaram não vindo no jogo. E a gente consegue ver o desespero ali da DICE, que simplesmente o jogo entrou em promoção, depois ele ficou gratuito no fim de semana, tipo, acho que não tinha nem um mês de lançamento, ele ficou um fim de semana gratuito já pra tentar atrair os jogadores, mas não tá dando certo, né? A primeira coisa, antes de a gente falar aí dos hackerzeros aí, é que o jogo tá cada vez perdendo mais players na Steam, e, assim, por um Battlefield, ele tá com apenas 8 mil jogadores agora jogando, tipo, no lançamento tinha 100 mil, a galera viu que era problemático e foi abandonando, então, cada dia ele tá mais, tipo, vazando os jogadores, metendo o pé ali, a não ser quando fica ali, se você ficar no final de semana gratuito, ele encheu, mas depois a galera vaza de novo. Pra vocês terem noção, ele tá com a mesma quantidade de jogadores do Battlefield 5, 8 mil jogadores simultâneos, mais ou menos, jogando, só que o Battlefield 5, ele lançou depois na Steam, então, muita gente que tem o Battlefield na Steam, né, às vezes foram players que compraram ali, porque gostam da plataforma, ou foram players novos que compraram em promoção, porque a grande maioria da base do PC do Battlefield, provavelmente, 5, né, tá lá na Origin, que foi na época que ele foi lançar, então, muita gente comprou lá e não vai recomprar na Steam, então, ainda assim, é um número alto pra um jogo que foi lançado na Steam depois, ele já existia na Origin, né? Então, tipo, o Battlefield 2042 não lançou há alguns meses, e lançou diretamente desde o lançamento na Steam, hoje o pessoal do PC opta mais por essa plataforma, e mesmo ele sendo lançado full na Steam, desde o seu lançamento, ele tá perdendo o Battlefield 5, que é um jogo de muitos anos atrás, né? Já existe aí há mais de 4 anos, né, que lançou o Battlefield 5, e pra vocês verem, eles estão equiparados em número de jogadores, o que não é uma coisa muito boa, né, pra um jogo que lançou há alguns meses atrás, aí. E o que que tá acontecendo? O jogo tá tão problemático, que a Steam, a própria Steam, tá fazendo algo que aconteceu com a Sonic Cyberpunk, ela tá reembolsando todos os jogadores que alegam que o jogo está quebrado. Pra quem não sabe, a política da Steam de reembolso, né, ou você comprou o jogo e você tem 14 dias pra reembolsar, e você não pode ter jogado mais de 2 horas do jogo, se você passou de 2 horas, você não pode mais reembolsar nenhum jogo. Então, a Steam está abrindo uma exceção, pra quem alega que o jogo está quebrado, está reembolsando os jogadores por causa do fiasco do Battlefield 2042, né, o que é bem bizarro. É um efeito muito Cyberpunk aqui, só que não é tão ali comentado, porque não ficou tão hypado igual o Cyberpunk. E as análises na Steam, né, são todas negativas, você tem 30%, acho que só acharam positivo, contra 70 que deram análises negativas pro jogo, e o jogo não cansa de sangrar em jogadores, e perder jogadores. E como se não bastasse, né, até os caras que desenvolvem programas ali, errados pra esses jogos, os records de plantão aí, também estão abandonando o jogo. Olha que curioso. Sim, vocês sabem que, tipo, esses caras que desenvolvem esses programas ilegais e tal, eles lançam e vendem o programa, geralmente eles fazem um serviço de assinatura, você paga ali por mês, e eles vão atualizando o programa, conforme o jogo vai atualizando também, né, e esse tipo de programa precisa ser atualizado, senão o jogo vai lá, corrige e quebra o programa, e os hackers precisam lá ficar atualizando o negócio. E, geralmente, um serviço de assinatura, a maioria aí, eu não sei como é que é a fundo, porque eu nunca usei esse tipo de programa, mas é mais ou menos assim que funciona. E tem ali sites, empresas, entre aspas, né, grupos, que fazem isso aí, distribuem e vendem. Só que, assim, né, os caras ali, eles vão onde tem mais público, né, tem mais público. Então, sei lá, você tem um PUBG, com um milhão de jogadores ativos. É óbvio que ele vai ser um alvo maior pra esses grupos, porque você vai ter mais clientes em potencial comprando esse tipo de coisa, mais doidos, retardados em potencial, podemos dizer, comprando esse tipo de coisa, né. E o Battlefield não tá assim, ele não tá com essa bola toda. Então, aconteceu que o próprio grupo de hackers chegou lá e falou que, a partir desse mês, do próximo mês, eles não vão mais atualizar o programa, eles vão encerrar as assinaturas, e não vão mais atualizar os programas do Battlefield 2042. Então, até os caras que vêm de programa ilícito pra galera ali, trapacear dentro do jogo, abandonou o Battlefield 2042, pra você ver que, assim, tá realmente refletindo nos caras, sabe? Tá pegando ali, tipo, não tá entrando muita gente, porque já não tem muitos jogadores, então você tem menos pessoas ali, né, querendo fazer esse trapaceio aí. Então, os caras foram lá e decidiram cortar, não vamos mais produzir, pelo menos esse grupo não vai mais produzir, óbvio que terá outros ali, que farão ainda, né, que não deve ter alguma pequena demanda pra grupos menores, mas esses caras aí, né, não querem, não querem fazer, e é isso, né, até você vê que o nível que o negócio chegou, né, e o Battlefield é óbvio que ele é um alvo muito grande pra esse tipo de grupo, porque tem uma fanbase e um número de jogadores absurdamente gigantes, e a galera esperava que esse aqui também seria assim, né, ele seria um sucessor e estaria muita gente jogando, o que, bem, não foi. É, e além, o jogo ainda nem tem campanha, então, tipo, não tem nada pra salvar aqui, é bem problemático esse jogo, então, basicamente, é isso que tá acontecendo, né, essa história aí, eu não sei se ela vai se encerrar um dia, se, sei lá, e aí vai falar, não, deixa pra lá, vamos cancelar, fechar o servidor, abandonar, como ela faz com muitos jogos, né, o Anthem foi um deles, será que ela vai abandonar, ela vai tentar correr atrás, eu acho que, cara, eu não sei, eu acho que a reputação foi bem manchada desse jogo, eu acho difícil ela recuperar agora, não sei, cara, não sei, talvez com muito marketing, muita renovação e tal, ela consiga subir por cima, né, é uma empresa bem grande, talvez dê também, mas, é isso, né, tá todo mundo metendo o pé, o jogo é horroroso, bugado, estragado, e, tomaram que merecem, né, não vão ganhar dinheirinhos, da galera ainda tão tendo que reembolsar, bem feito, bem feito, pra aprender, não fazer essas coisas, não aprende, não aprende, cara, foi Anthony, aí agora esse aqui, é o Fifa, eles não, os caras não aprendem, velho, não aprende, né, só vai aprender quando o negócio acabar mesmo, falir o negócio, mas eu acho que isso não vai acontecer, enfim, galera, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e fui.